Olá, meu querido, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te contar uma história de terror sobre trade esportivo. Sacanagem, gente, sacanagem, brincadeira. Vocês estão vendo aqui um fundo escuro, né? Eu deixei o fundo todo escuro e deixei apenas aqui o meu rosto iluminado para vocês. Isso tem uma razão. Nós vamos falar hoje de valor esperado positivo. E a partir de hoje eu vou começar a fazer vídeos assim. Assim, tirando o fundo, tá? Deixando o fundo escuro para que você preste atenção apenas naquilo que é importante. Isso é uma técnica de aprendizagem acelerada que eu recentemente aprendi e consegui triplicar a minha capacidade de atenção. Simplesmente por dar um foco maior naquilo que de fato é importante. O que agora é a minha voz que eu estou falando para você. Aqui é a minha imagem. E eu vou mostrar para você também aqui um desenho. Eu vou começar a desenhar para você algumas coisas para que você aprenda a utilizar todos os seus sentidos aí para o aprendizado. Tudo bem? Então não estranhe não. Se você ver aqui sempre agora o fundo escuro e com foco apenas aqui em mim e aqui no desenho que eu vou te mostrar. Tudo bem? Beleza? Bora comigo então. Então hoje nós vamos falar sobre valor esperado positivo. E por que eu vou falar sobre isso? Porque eu estou vendo aí um monte de apostadores. Muitos apostadores. Mas a galera que vem aqui não tem noção nenhuma de que se aquela cotação tem valor ou não. Quando você fala se é mais EV ou menos EV, tem gente que não faz ideia sobre isso. E tem gente que acha que sabe o que é mais EV. Tudo bem? Então para não ficar dúvidas, nós vamos tratar sobre isso aqui. E se por um acaso vocês já dominaram completamente esse assunto, eu vou pedir para que você poste aqui seus comentários, para que você fale um pouco mais também sobre isso, para que outras pessoas que não saibam consigam entender um pouco mais também. Tudo bem? Bora lá então? Deixa eu só tirar o som aqui de um computador que está com som. Bora lá. Bom, o que é mais EV? Eu vou te levar agora aqui para o nosso desenho para que você compreenda este processo. Tudo bem? Bora lá desenhar. Bom, tem uma coisa chamada, para quem não está acostumado, a gente chama de valor esperado. Ok? Valor esperado. Agora, o que seria este valor esperado? Nós temos o valor esperado positivo, que é o que a gente chama de mais EV. Ok? E nós temos o negativo, que é o que a gente chama de menos EV. Isso aqui você precisa entender. E por que EV, Ricardo? EV é porque a gente está falando, é uma sigla em inglês, chamada de expected value. Ok? Então, positivo ou negativo? Agora, o que seria um valor esperado positivo e o que seria um valor esperado negativo? Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui. Eu quero te mostrar aqui. Bom, uma coisa importante aqui para que você entenda. Vou mostrar aqui um... Vou tentar desenhar para você aqui uma moeda, tá? Deixa eu trocar a caneta. Vamos ver se você vai conseguir enxergar aqui dessa cor. Mas eu vou tentar desenhar uma moeda aqui. Acho que você está vendo aqui, né? Eu vou desenhar essa moeda como se fosse cara e eu vou pegar uma outra cor e vou deixar aqui para você coroa. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar CO de coroa e aqui eu vou deixar C de cara. Ok? Vamos imaginar o seguinte. Se cair cara, quem ganha é você. Tudo bem? Eu. Vamos colocar eu, vai. Se cair cara, vou colocar aqui, ó. Eu ganho. Tudo bem? Se cair coroa, você ganha. Tudo bem? Agora é o seguinte. Qual é a probabilidade, tá? Qual que é a... Vou colocar aqui um pezinho. Qual é a probabilidade de cair cara e qual é a probabilidade de cair coroa? Para os dois, nós temos o mesmo resultado. Que é 50% aqui e 50% aqui. Tudo bem? Uma moeda perfeita que tem o mesmo peso dos dois lados, ela tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa, tá? Eu quero que você entenda isso daqui, esse bloco. Eu vou até fechar esse bloco aqui. Quero que você entenda ele. Nunca mais esqueça disso. Mas Ricardo, por que eu quero saber de moeda, cara? Eu quero saber de valor esperado nas apostas esportivas. Você vai entender exatamente quando eu concluir o exemplo para você. Tudo bem? Então, vamos lá. Padrão. Entenda isso. Padrão. 50% de chance cara, 50% de chance coroa. Nós vamos apostar. Se cair cara, eu ganho. Se cair coroa, você ganha. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte. Nós vamos apostar mil vezes. Tudo bem? Nós vamos jogar essa moeda para o alto mil vezes. Ok? Este é o combinado. Durante mil vezes, nós vamos jogar. Então, nós temos uma expectativa do quê? A nossa expectativa é de que 500x caiu cara e 500 coroa. Ok? 500 cara e 500 coroa. Mas isso é só uma expectativa, gente. É claro que pode cair 450 cara e 550 coroa. Mas é mais ou menos uma média. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que eu coloquei mil aqui e não coloquei dez? Porque a gente precisa de uma coisa chamada, que eu vou colocar aqui de LP, que você vai entender que é longo prazo. Nós precisamos de longo prazo. Se não tiver longo prazo, você não consegue extrair valor de nada, absolutamente nada. Então, o longo prazo é algo extremamente importante. Tudo bem? Eu vou até deixar ele um pouquinho destacado aqui para você compreender. Tudo bem? Longo prazo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos falar um pouquinho agora sobre grana. Vamos pegar aqui. Eu vou fazer uma correlação dessa cotação com uma odd. Vamos pegar aqui uma odd. De quanto? Dois. Colocar uma odd de 2.0. Tudo bem? Essa aqui é a nossa odd. Deixa eu circular aqui. Nós temos uma odd de um mercado qualquer de 2.0. Essa aqui é a nossa cotação. Eu quero que você entenda que uma cotação de 2.0 equivale à moeda cara-coroa. Porque quando você transforma essa odd em probabilidade, qual é o resultado? Já fiz cálculos, já tem vídeo para vocês sobre isso. A probabilidade, a probabilidade de uma odd 2, ela é exatamente 50%. Ok? Então, o que é que isso significa? Isso significa que em qualquer cotação a 2, você tem 50% de chance de vencer. Então, vamos imaginar que essa cotação a 2 seja, para mim, cara e para você, coroa. Vamos imaginar que eu sou a casa de aposta e você é o apostador. Ok? Agora vamos lá. Agora que o negócio começa a ficar interessante. Vamos imaginar que você vai e aposta 100 dólares. Você vai e aposta 100 dólares numa cotação a 2, onde você tem 50% de chance de vencer. Então, você deve vencer, se você jogar mil vezes nessa cotação a 2, em média você deve vencer 500 vezes. Tudo bem? Então, você vai apostar 100 dólares e vai vencer quanto? Numa cotação a 2, quando você ganha, você ganha quanto? 100% da sua aposta. Então, eu vou ganhar 100 dólares vezes 500, que são 500 jogos que eu devo vencer. E o meu resultado aqui vai ser de quanto? Vai ser 500 jogos vezes 100. Então, vai daqui, 50 mil. Ok? Então, você tem uma expectativa aqui de 50, de vencer e ganhar 50 mil. Os outros 100, os outros jogos, vai acontecer o quê? Você vai apostar também 100 vezes os outros 500. Só que esses outros 500 você perdeu. Perdeu quanto? A mesma coisa. Então, você vai perder a mesma coisa. 500 vezes 100, 50 mil. O resultado disso daqui é igual a zero. Tudo bem? Ou seja, se você entrar numa cotação a 2, que está te dando 50% de chance, e o seu padrão, o seu padrão, for realmente 50, como é na cara e coroa, você termina o longo prazo zerado. A gente chama isso do quê? De você estar numa zona de equilíbrio. Você está em break even. Tá? Quando a gente fala em break even, é uma situação de empate. Onde você nem ganha, nem perde. Ok? Agora eu quero que você entenda daqui pra baixo. Isso aqui seria uma situação onde a cotação está justa. Tudo bem? Justa. Cotação justa. E cotação justa, a gente sabe que não tem valor. Você vai ficar trocando dinheiro com o mercado. Agora, eu como casa de aposta, sabendo que a probabilidade de cara e de coroa é de 50%, e que a cotação justa pra isso daqui seria 2, eu não vou colocar a cotação a 2. O que é que eu vou fazer? Você vai pegar a Bet365, por exemplo. Tá? Se você pegar todas as casas aí, se você pegar a Bet365, se você pegar 188 Bet, se você pegar, enfim, um monte de outras casas aí, cara. William Hill, por exemplo. William Hill, um monte de outras casas, elas vão colocar uma coisa que a gente chama de Juice. Tudo bem? Vou até dar uma destacada aqui pra você. Juice. Agora, o que é Juice? Juice é uma margem pra que ela lucre. Ela sabendo que o padrão é 50% e a odd justa é 2, ela vai pegar essa odd e vai fazer o seguinte, ó. Até vou colocar aqui, ó. Nova Odd Con Juice. Nova odd con Juice. Em vez de ser a 2, ela vai estar aqui, por exemplo, ó. A 1 e 85. Às vezes é 1 e 82. Se for na Pneco, por exemplo, vai estar aqui mais ou menos perto de 1 e 90 ou 92, que o Juice da Pneco é um pouco menor. Tem casas que te roubam muito aqui, tudo bem? Mas o fato é que todas as casas de apostas vão colocar o Juice. Então, 1 e 85. Agora, olha o que acontece. Acontece aqui o seguinte. Qual é o padrão? O padrão é 50%, lembra? Caro coroa, 50%. Você analisou o padrão, a chance de você vencer e de perder 50%. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai apostar quanto? Você vai colocar aqui os seus 100 dólares. Tudo bem? Seus 100 dólares. Você deve vencer quantos jogos? 500 jogos. Então, é 100 dólares vezes 500 jogos. É o que você apostou. Só que aqui é o seguinte. Quando você ganha, você não vai ganhar 100. Porque aí você vai ganhar na cotação de 1,85. Então, você vai ganhar quanto? 85 dólares. Então, a conta que você vai ter que fazer aqui vai ser essa. 85 dólares vezes 500. Quanto é que vai dar essa conta? Deixa eu já, calculando aqui certinho a minha calculadora para você. E, ó, 500. Vou colocar aqui para você enxergar. Não sei se vai dar para você ver. 500 vezes 85. 42 mil e 500. Então, vou colocar aqui, ó. 40 e 2 mil e 500. Este é o valor que você deve vencer. O valor que você vai ganhar. Tudo bem? Nos jogos que você venceu. E os outros jogos que você perde? Nos jogos que você perder, vai dar a mesma coisa, ó. São 100 jogos vezes 500 jogos que você deve perder. Desculpa, 100 dólares. Você apostou 100 dólares e perdeu 500 jogos. Lembra o quê? O padrão, 50%. Só que aqui é o seguinte. Aqui, quando você perde, você perde quanto? Você perde exatamente 100. Você vai perder tudo. Vezes os 500. Isso traz para você aqui um prejuízo de quantos? De 50 mil. Exatamente. Se você fizer essa conta, 42 mil e 500 menos o seu 50 mil, vai ficar para você menos 7 mil e 500. Menos 7 mil e 500. Ok? Vou destacar para você aqui. Menos 7 mil e 500. O que é que isso significa? Isso significa, eu vou colocar aqui em cima, marcar para você, que essa entrada é mais ou menos EV? Menos EV. Para quem? Para você. É menos EV para você. Mas, para mim, que sou uma casa de aposta, ela é mais EV. Ou seja, o meu valor esperado positivo como casa de aposta, o meu valor esperado como casa de aposta é positivo. O seu é negativo. Tudo bem? Agora, como é que você faz para ganhar dinheiro numa situação dessa? É simples. Uma situação em que o padrão é 50%. 50% de chance de acontecer. Você sabe que a ordem justa é 2%. Você vai precisar de cotações acima de 2. Se você não encontrar cotações acima de 2, vai ser sempre menos EV para você. Tudo bem? Isso chama-se valor esperado. Ou negativo ou positivo. Para você entender isso, você precisa obrigatoriamente entender isso aqui. Padrão. Se você não aprender a encontrar padrão. Vou até colocar aqui para você. Se você não encontrar isso aqui, na operação que você for fazer, esquece. Tudo bem? Padrão. Se você não encontrar padrão, esquece. Você não consegue ganhar dinheiro. Porque sem padrão, você não sabe que a probabilidade é 50%. Se você não sabe que a probabilidade é 50%, você não sabe que a ordem justa deveria ser 2. Se você não sabe que a ordem justa deveria ser 2, a casa coloca a ordem 1,85 e você acha que está bom. E aí você vai lá e compra essa cotação 1,85 e a casa sabe que o padrão é 50%. No final do longo prazo, a casa ganha dinheiro, é mais EV para ela e você perde dinheiro, é menos EV para você. Tudo porque você não soube encontrar padrão. Tudo bem? Mas Ricardo, como é que eu encontro padrão nas cotações, tudo? Para encontrar padrão, você precisa criar ou criar a sua própria base de dados ou acessar uma base de dados. Mas de alguma forma, você precisa comparar dados. Sem comparar dados, esquece. Absolutamente, você não consegue ter resultado. Tudo bem? Então, gente, é isso. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês. É uma aula. Eu sei que o vídeo aqui ficou longo, mas não tem problema. A intenção é que seja uma aula. E você entenda, principalmente você que ainda não entendeu o que é mais EV, menos EV. Espero que você tenha compreendido agora o conceito disso. Para que a partir daqui você comece a evoluir aí no seu processo. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso. Se você curtiu, eu preciso que você faça aqui um comentário. Todo mundo, comente aqui o que você achou dessa aula. Curta o vídeo. Se você não curtiu ainda, é muito importante que você curta. Se inscreva no canal, claro, caso você ainda não seja inscrito. E acione o botão do sininho do lado do botão de inscrição. Senão você não consegue acompanhar as nossas lives. E se você gostou dessa aula e quer se aprofundar muito mais, mas muito mais, nós temos um treinamento para você. Isso aqui é apenas uma coisa muito simples para compreender. É a base. Mas como encontrar esses padrões todos que tem aqui? Como criar metodologias com isso tudo? Isso tudo a gente ensina você no nosso treinamento chamado PPC. O processo de professional coaching para operadores da bolsa esportiva. Os links sempre ficam aqui embaixo para você acessar. Se você não sabe nada de treino esportivo, nós temos um treinamento para você. Que é um treinamento inicial. Para onde eu mostro para você o que é back, lay, under, over. O link também fica aqui embaixo. Dos dois. Tanto do treinamento básico, quanto do treinamento profissional, que é o PPC. Você que adquire o PPC, eu dou para você como bônus o treinamento básico. Ok? Os links ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira estudar conosco, é só clicar e o início é imediato. Tudo bem? Beleza? É isso então. Espero ter te ajudado. E cara, sai da caixinha. Lembra disso e vem para a Action. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.